Oi galera do Youtube, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer seu Beyblade pegar fogo É muito fácil, você vai precisar de 5 coisas A primeira, a autorização dos seus palitos porque você vai mexer com fogo A segunda é seu Beyblade Ah, eu aconselho a usar o Beyblade Fenix Porque cabem certinho os palitinhos de fósforo Aí a caixinha, a caixinha de fósforo E dois palitos de fósforo cortados pela metade Os seus lançadores E a água, porque vai se o fogo perde o controle e queima a casa toda Você tem que fazer alguma coisa pra apagar Aí, a primeira coisa que você vai fazer é pegar os dois palitinhos de fósforo cortados pela metade Assim Deixa eu apertar mais um pouco Assim Ah, você tem que fazer um negócio que o palitinho, ó Fique assim, que não pegue, que não pegue no lançador quando na hora que você for girar, senão vai atrapalhar um pouco Eita, tá preso Aí Aí depois você pega esse Beyblade e Quer dizer, outro palitinho de fósforo e põe assim Junto Lembre-se, tem que Os palitinhos tem que ficar de um jeito que dê pra girar E é assim que se faz o seu bebê de melhor fumo Tchau, galera